E hoje, dia 26 de junho, é o Dia Internacional de Combate às Drogas. Como forma de conscientizar a população, foi realizada em Governador Valadares a Semana Municipal Antidrogas. O encerramento foi hoje, com palestras para estudantes. Na Escola Municipal Chico Mendes, em Governador Valadares, a segunda-feira começou com palestra para os alunos do Ensino Fundamental. O assunto é o encerramento da Semana de Conscientização Antidrogas em 2023. E o lema, muito claro, compartilhar a ideia de que a prevenção é o melhor caminho para não se envolver com produtos ilícitos no futuro. Responsável por ministrar a conversa sobre o tema, o sargento reformado da Polícia Militar, Vlaír Dutra, diz que este primeiro contato dos estudantes com os problemas que as drogas podem causar é absolutamente necessário. Diante desse conhecimento, eles saberão que a melhor maneira de proceder é negar a oferta, caso tenha contato com alguma proposta incentivando o uso de entorpecentes. O combate às drogas começa na educação. Uma vez que o aluno é doutrinado e aprende sobre o combate às drogas, com certeza ele vai ter uma maior resistência para dizer não ao caminho das drogas. A Nayeli participou da palestra com bastante atenção e aprendeu lições valiosas. Uma delas, segundo a estudante, é que definitivamente não vale a pena se expor ao risco dos vícios em drogas. Ela ainda dá dica para os outros adolescentes. Não sigam os meninos do mau caminho, porque tem muitos meninos que, mesmo com pouca idade, usam drogas, mexem com roubo, furtos. Então, só não seguir maus caminhos. A Semana de Sensibilização dos Atores Sociais, no intuito de se comprometerem com as ações de prevenção, teve início no dia 19 deste mês e termina hoje, 26 de junho, Dia Internacional de Combate às Drogas. Como explica o presidente do Comade, Conselho Municipal sobre Drogas, durante os sete dias, além das escolas, foram desenvolvidos trabalhos nas famílias, envolvendo esporte, cultura, assistência social e outras atividades. Preferimos começar pelas escolas, trabalhar nessa prevenção nas escolas, junto aos professores, junto aos diretores das escolas, junto ao município, à educação, para que as casas de recuperação, que já fazem parte, já representam no Conselho, não tenham trabalho futuro com os mesmos, com essas crianças, adolescentes, com os jovens. Então, a gente trabalhando já de imediato. Isso é muito gratificante para a gente. O objetivo nosso é dizer que a família tem um caminho. A família tem solução. As drogas têm solução de combate, onde nós, todos unidos, juntamente com as forças de segurança, podemos combater essas drogas através do esclarecimento de palestras e unir as forças para combater esse mal que está no mundo todo.